Estamos na aula 139. Na aula 139 começa com o verbo store, que é armazenar alguma coisa. Na sua apostila diz o seguinte, as caixas estão armazenadas no sótão. A pronúncia ficou, the boxes are stored in a attic. The boxes, as caixas, are stored, estão armazenadas, in a attic, no sótão. O próximo verbo é o verbo shave, que é o verbo barbear. E a frase diz o seguinte, o pai se barbeia toda manhã. O próximo verbo é o verbo squeeze, que é o verbo espremer ou apertar. Aqui no caso, o willy, ele está espremendo ou apertando um pouco da pasta dental ou do creme dental. A pronúncia ficou assim, o willy is squeezing out some toothpaste. O willy is squeezing out, ele está espremendo. Essa palavra out, se refere ao conteúdo que está saindo do recipiente, que a tradução seria fora. Está espremendo e na medida que ele está apertando, o conteúdo está saindo, obviamente, para fora. Essa palavra some se refere um pouco. Tooth-based é a pasta, o creme dental. A pasta dental ou o creme dental. Bom, é importante você estudar e conhecer todos os mistérios, todos os segredos da fonética da língua inglesa. Porque o sistema de escrita, ele não tem regras fonéticas. Por isso que é importante você estar fazendo aulas comigo, as aulas comigo referente à fonética. Bom, vamos ao próximo verbo, que é o verbo shampoo. Shampoo, tá? Parece que é o substantivo, o conteúdo, mas também se verbaliza. E aqui, shampoo, é passar shampoo. O verbo passar não existe quando se refere a passar o shampoo, como na língua portuguesa. A construção, ela soa totalmente diferente. No caso dessa frase, mostra que a Kathy está passando shampoo em seu cabelo. Então, ficou assim, ó. Kathy shampooing, shampooing, é que está passando shampoo. Her hair em seu cabelo. Próximo verbo é o verbo stay, que é o verbo ficar, permanecer. Aqui, o que acontece? O vovô, ele tem vindo pra ficar com a gente no final de semana, tá? Grandfather has come to stay with us for the weekend. Grandfather has come to stay with us for the weekend. Grandfather é o vovô. Has come, tem vindo. To stay, pra ficar with us, com a gente, for the weekend, pelo final de semana. Próximo verbo é o verbo stay up, que é o verbo ficar acordado. Como eu agora, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo às três e meia da madrugada pra vocês. Por quê? Porque o soro fugiu e escapuliu. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Bom, aqui nessa frase diz que o Andy, tá? Ele ficou acordado até meia-noite pra terminar de ler a sua história de fantasmas. Então, a pronúncia ficou assim, ó. And has stayed up till midnight to finish reading the ghost story. Repetindo a mesma vez. And stayed up till midnight to finish reading the ghost story. Andy stayed up, é, ficou acordado. Till midnight, é até meia-noite. Till midnight, até meia-noite. To finish reading, pra terminar de ler, the ghost story, a história de fantasma. Ghost é o fantasma. Story é a história. O que caracteriza essa história é que ela é uma história de fantasmas, ou de espíritos. Por isso que ghost tá na frente da palavra story. Porque tudo que caracteriza algo na língua inglesa, tá? Vem na frente. Pra você entender isso, você tem que começar da aula 1. Lembrando que estamos na aula 139. Pra você começar da aula 1, você precisa adquirir a sua pochila colorida, ilustrada, visual, com mais de 2 mil verbetes, como tá aparecendo aí no vídeo, tá? É uma pochila completa que vai ajudar na sua memorabilidade, a pegar com melhor compreensão todas as palavras. Eu vou estar ensinando também a fonética, as transcrições, tá? Em alguns dos vídeos, são mais de 154 vídeos no total. E da aula 1 até a aula 134, tá? Os vídeos são fechados. Pra você adquirir a sua pochila em PDF ou física, especialmente se você mora aí na cidade de São Paulo, é só clicar aí no link da descrição desse vídeo ou nos comentários e você vai ver os links do WhatsApp, tá? Você pode entrar em um desses grupos e solicitar a um dos administradores. Inclusive, também, o seu administrador desse grupo, é só você entrar e chamar aí no WhatsApp, tá? Dizendo que você quer adquirir essa pochila. Lembrando que os grupos, eles são grupos fechados por enquanto, ou não sei, de repente, quando você entrar pode estar aberto e aí você pode pedir a sua pochila. Então, vamos lá. Continuando. O próximo verbo é stay in, que é ficar em casa. Você vê que a palavra casa, nessa frase, ela não entra, mas in, essa palavra, essa preposição in, depois da palavra stay, tá? Você refere ao lado de dentro, ao lado interno, tá? Ao interior de algum ambiente, de algum lugar. Bom, a frase ficou assim, ó. A Helen, né, ela tem que ficar em casa após a escola pra fazer seu dever de casa. A pronúncia fica assim, então, ó. Helen had to stay in after school to do her homework. Helen had to stay in after school to do her homework. Helen had to stay in, a Helen tinha que ficar em casa. After school, após a escola, to do, pra fazer her homework, seu dever de casa. O próximo verbo é stay out, que é ficar lá fora. Aqui o que aconteceu? Os garotos ficaram lá fora, no jardim, a noite toda. Olha a pronúncia, ó. The boys stayed out in the garden all night. The boys, os garotos, stayed out, ficaram lá fora. In the garden, é no jardim. All night, é a noite toda, a noite inteira. E o último verbo de hoje que temos aí é o verbo stay away, que é ficar longe, manter distância de alguma coisa. O que aconteceu aqui? Ele começa dizendo assim, ó. A frase começa dizendo assim, ó. Fique longe do fogo. Disse a tia Molly, tá? Você pode se queimar. Então, ó, a pronúncia ficou, ó. Stay away from the fire, é fique longe do fogo. Sad Aunt Molly, disse a tia Molly, you might get burned. You might get burned. Você pode se queimar. You might, é você pode. Essa palavra, might, é uma probabilidade, uma possibilidade. Existe a possibilidade de você get burned, se queimar. E a última palavra, só pra dar uma enfatizada na pronúncia, é burnt, 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 burnt. Se você gostou desse vídeo aí, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve, não deixa de se inscrever no canal, ok? Te vejo na próxima aula, aula número 140. Até a próxima.